E estou atento ao desenvolvimento do transporte rodoviário de cargas e todos os modais de transportes que desde quando eu cheguei nesta casa eu trabalho na comissão de viação de transportes e agora também estou na comissão de desenvolvimento urbano também, cuidando lá também, então isso aí engloba também o transporte urbano de passageiros e tudo. Mas com referência ao transporte de carga, nós somos muito felizes porque na NTC nós temos o Benate, o Flávio Benate é um incansável batalhador e trabalhador nessa área e agora vem o José Hélio para dar continuidade ao trabalho do Benate. E eu estou junto, ajudando, trabalhando, inclusive nós trabalhamos muito na desoneração da folha de pagamento, que vai melhorar um pouco mais para as empresas. E também eu fui o que fiz a lei 12.619, o substitutivo foi eu, foi de minha autoria e nós aprovamos a lei que vai exatamente regulamentar a profissão de motoristas, que o transporte de carga é muito dependente da mão de obra. Então esses debates hoje aqui são importantes, vamos avançar muito nesse dia de hoje aqui, para que possamos realmente melhorar, porque como dizem, sem caminhão o Brasil para. Então nós temos que dar condições favoráveis aos transportadores, que possam melhorar a cada dia, inclusive diminuir o número de acidentes nas rodovias, salvando vidas. De modo que eu estou muito feliz de participar desse seminário aqui hoje. Tchau, tchau.